Oba! Vamos começar o ano de 2022 já falando de harmonização facial tecnológica. Vamos falar de ultrassom micro e macro focado. Durante as férias aí eu deixei alguns posts para vocês, falando das diferenças de ponteira, das marcações, e como que a gente faz esse planejamento, sempre pensando nos planejamentos únicos. Eu sou a professora Daniela Muleiro, eu sigo o meu canal no YouTube, agradeço sempre pelos likes, pelo compartilhamento, a gente está aqui sempre para dividir informações e construir cada vez mais uma estética tecnológica científica. Então vamos lá, ultrassom micro e macro focado, a gente já está até mudando um pouquinho micro e macro, porque hoje a gente também tem, na maioria dos equipamentos, ponteiras macro focadas, que vão trabalhar com profundidades maiores e a luz, né, de PCT, ponto de coagulação térmico, maior. Lembrando que a tecnologia do ultrassom micro e macro, ela não vai procurar nada na sua pele. Então, como assim, né? Radiofrequência, ela precisa que o tecido esteja hidratado. Laser, ele precisa estar envolvido com o cromóforo, células que vão fazer a leitura da luz e assim interagir. O ultrassom micro e macro focado, ele não procura nada, um cromóforo, um tecido hidratado, nada disso. Ele é uma régua de entrega de energia. Então, o que vai diferenciar nas suas ponteiras? Sim, nós temos várias ponteiras. O que vai diferenciar entre ponteiras mais superficiais, médias e profundas, é o tecido que você tem de interesse. Então, o profissional deve saber muito bem sobre a anatomia e, principalmente, camadas e fazer as medidas das suas pregas. E é isso que vai fazer você ter um diferencial e tornar o seu protocolo da harmonização tecnológica um super resultado a partir da primeira sessão. Aí também já tem muitas dúvidas. Quantas sessões? Como que eu vou fazer? Depende. A gente não tem um limite de produzir colágeno. Pois é, não temos um limite que venha o colágeno. Mas a gente tem um tempo de estímulo e resposta final fisiológica do ultrassom micro e macro. São 90 dias para estimular colágeno e elastina no efeito lifting. E quando você tem uma gordurinha, um volume maior, a gente pede para que você faça uma repetição de 30 e 30 dias. Beleza? Então, vamos lá. Agora eu vou fazer a avaliação com a Renata, que é a nossa paciente modelo. E a gente vai fazer essa avaliação conjunto. Beleza? Bora lá. Aqui a Rê, nossa paciente, que já fez algumas vezes o ultrassom micro e macro focado. Então, sempre que ela tem a proposta, a gente mantém o ultrassom da Rê aproximadamente a cada seis meses. Pronto, vou virar aqui para mim. A cada seis meses, a gente faz o estímulo da Renata. Por quê? A Rê já tem uma pele já mais madura e ela vai precisar sempre desse efeito de reposicionamento da pele. Então, o ultrassom micro e macro, ele vai funcionar como um grampeador na pele. Você reposiciona, você posiciona o seu equipamento, faz uma tração na pele e faz a liberação da linha de PCT, da linha de coágulo térmico. Então, a ideia não é só grampear a pele, mas direcionar para onde você quer. Por isso que nas técnicas avançadas que a gente ensina nos nossos cursos, a gente tanto faz para cima, como também no sentido dos Tiger Points, tá? Linhas de tensão da pele, que são esses Tigers aqui. Então, a gente envelhece normalmente para baixo e para dentro, onde a gente faz o naso, tá vendo? A roupinha do naso. Então, para rejuvenescimento, a gente faz tudo para cima e para o lado. Superior e Tiger Points. Também para a linha de pescoço. Então, a gente vai fazer toda essa região do pescoço para cima. E da papada, quando a gente faz esse estímulo para cima, tá vendo que ele faz um papo duplo? Então, aqui a gente segue a mesma estratégia do ultrassom, né? Como se ele fosse com efeito lipo de papada. Então, a gente vai fazer, tá vendo? A lipo de papada, a gente entra aqui e vai fazendo essa aplicação. Então, a gente vai aplicar o ultrassom nessa direção, né? Esse movimento. Então, o ultrassom para pescoço, a gente vai fazer esse grampeamento aqui, ó. E assim você consegue perceber o contorno da linha da mandíbula e também trabalhar essa pele. Então, o pescoço para cima, papada. Para baixo, para o centro. Face, para cima e para o lado. Na região do malar, zigoma e arco, que é essa linha do C1, C2, C3, né? Do MD Code, dos pontos de harmonização da face, a gente não aplica o ultrassom, porque a gente quer, na verdade, esse lifting aqui. Que com o passar do tempo e a frouxidão do smas, a gente vai tendo esse movimento aqui para baixo, que vai formar o jaws, que é esse pontinho aqui, ó. Isso aqui tudo é uma preguinha de gordura, que vem bolsa de gordura junto com a flacidez. Por isso a importância do ultrassom imprimar. Região dos olhos. Bolsa, de gordurinha dos olhos. Lateral, levantamento. E também seguida de Tiger Points. Para frontal, faz cara de brava, né? Está vendo? Olha, o frontal da Rê. Então, aqui a gente tem a junção de três principais músculos que fazem essa nossa cara de brava. Ou, para quem usa muito óculos e força muito à vista, você está vendo como a gente tem o corrugador, o prócero e todo o frontal pesadinho aqui. Então, como ela tem essa marca mais forte e ela tem prega, ela me libera a fazer aplicações de ultrassom aqui. Nunca vai ser a mesma ponteira que você vai trabalhar profundidade de terço inferior, mas aqui você pode trabalhar uma profundidade mais superior, a ponteira 1.5, mais superior. Olha como é importante você fazer o lifting da região dos olhos da Renata, tá? Olha só, vou fazer de novo. Está vendo? Pode olhar. Está vendo como ela vai fazer esse levantamento? E assim ela vai sentir a região dos olhos dela, não com o peso da região da sobrancelha. Então, você vai fazer levantamento da sobrancelha, mas se você não harmonizar esse frontal dela aqui, ela vai ficar com muita cara de malévola. Então, você vai levantar e subir para cá. Então, trazendo harmonização e suavidade. Então, lifting, lifting, lifting. Beleza? Nariz da reta, ok. Não precisa fazer o empinamento, já é o nariz tratado. E se nós formos trabalhar o planejamento de lábios da Renata, a gente pode fazer o lifting, que é uma técnica que, inclusive, a gente utiliza bastante na Hoff, que é o lip lifting. O lip lifting é essa distensão que você tem da parte cedida dos seus lábios, que você vai trabalhar a remoção. Ó, e os lábios já vai fazendo uma inversão. Então, a gente consegue fazer essa retação sem o lip lifting, sem a técnica cirúrgica, com tração micro e macro focada. Então, a gente trabalha todas as ponteiras na faça. Agora, eu vou fazer a marcação com vocês. Peço que vocês me acompanhem. Então, bora lá. A gente vai começar com uma marcação, tá? Não é uma marcação padrão, já é uma marcação da técnica avançada, que a gente ensina no método TTR, também nos nossos cursos de hands-on. Tá? Então, o que é importante você saber? Lembra que eu falei que o tração não procura nenhuma prega, tá? Ele não procura nenhum tecido? Então, você tem que fazer o cálculo de pregas para você saber o que vai ser aplicado. Então, a primeira prega que a gente faz é da região de papada. Então, a gente vai virar o paciente, vai pedir para ele abaixar um pouquinho a cabeça. Olha lá, a papadinha já saltou, tá bem? E aí, você vai fazer a sua prega com o adipômetro. Sim, todo equipamento de ultrassom micro e macro focado, ele vai seguir com um adipômetro. Então, o adipômetro, você sempre vai direcionar uma seta ou outra e vai fazer a prega. A prega da papada, da Renata, deu 10 milímetros de mercúrio. Então, se a gente está calculando a prega no pinçamento, na hora da aplicação, a gente vai aplicar ele assim, ó. E não assim. Então, se a gente está pinçando assim, a gente vai considerar 50% dessa prega para você fazer a aplicação. Então, se a sua prega deu 10 milímetros, a sua ponteira de aplicação da região de papada vai ser 50% da sua prega, porque você vai aplicar ela assim. Então, aqui vai ser uma profundidade de 5 milímetros. Então, é a ponteira 4.5, tá? Então, aqui, nessa papada, não precisa de uma ponteira macro focada, de 7, 8, 6, depende da sua marca, do seu equipamento. A outra região que a gente precisa saber é se ela tem prega, é a região do terço inferior da face, tá? Então, ó lá, muita gente tem a queixa de trabalho dessa região aqui, ó. Tá vendo toda essa prega aqui, ó, se movimentando? Essa é o que a gente chama de jaws, tá? Essa gordurinha que a gente não gosta, porque quando a gente era jovenzinha, ela estava aqui, ó, em cima. Então, a gente precisa fazer esse reposicionamento para cima. Beleza. Então, para fazer essa gordurinha, a gente precisa calcular para saber qual é a ponteira que você vai utilizar. Ah, então, quer dizer que eu não preciso seguir sempre o mesmo padrão, 4,5, 3 e 1,5? Não, porque a gente tem, inclusive, relatos de pacientes que sentem um emagrecimento excessivo pós-ultrassom micro e macro focado. Então, imagina o seguinte, se a Renata já tivesse um rosto mais magrinho, sem coxins de gordura, e nós aplicássemos ponteiras sobre ponteiras mais profundas, a gente vai tirar o pouco de gordura de sustentação que ela tem. E assim você pode promover um emagrecimento que você não deseja. Por isso que você deve fazer esses cálculos e o planejamento de paciente para paciente. Ó lá, de novo. Tá vendo que aqui, ó, a Renata vai dar uma profundidade de 14 milímetros de mercúrio? Então, 14 milímetros nessa região aqui, ó, cabe a ponteira 7, tá? Para você tirar essa gordurinha aqui. Então, nessa região, cabe a ponteira 7. E nessa daqui? Vamos ver qual que é a ponteira que cabe aqui nela. Ó lá, ponteira 4,5. Então, somente nessa gordurinha do Jaws, a gente vai fazer a ponteira de 7 para fazer o esvaziamento. E depois vai seguir com a ponteira 4,5 e 4,5. Entenderam? Nessa região, vai ser a 4,5, 3 e 1,5. Beleza? Agora, região do frontal, que a gente sempre tem muita dúvida. Ah, e aqui eu vi que uma outra técnica falou que é uma área proibida. Então, proibida para ponteiras profundas. Vamos lá ver na Rê como que ela tá. Pode fazer cara de brava. Ó lá. Então, aqui tá dando uma profundidade de 8. Então, obviamente que eu vou seguir o padrão que é ou ponteira 3 ou ponteira 1,5. Sempre pensar também com a energia de aplicação nessa região. Então, da pontinha do nariz para baixo, tecidos moles que podem requerer mais energia, você pode trabalhar com energia medida em joule e alto. Do nariz para cima, sempre 50% da sua energia. De 0,35 a 50% da energia do seu equipamento. Tá bom? A gente vai aprender isso na hora que a gente for aplicar. Região do frontal. Ó lá. Deu aqui 0,6, tá? Então, essa região aqui dela também vai seguir a aplicação da ponteira 3 milímetros. Porém, com energia de 0,35 a 50% do seu equipamento. Beleza? E região do pescoço? Ó lá. 0,9, ponteira de 4,5. Tá? Então, o seu adicômetro serve exatamente para isso. Agora, vamos à marcação. Marcação. Sempre trabalhe com duas cores, tá? Aqui eu vou trabalhar com a verde e o lápis branco. Por que duas cores? Porque, em primeiro lugar, você vai desenhar as áreas onde você tem uma limitação. Onde você tem que ter atenção ou áreas de no-go, áreas de não aplicação. Quais são as áreas de não aplicação? Região de tireoide. Então, você vai pedir para o seu paciente engolir. Ó lá. E você vai sentir o anel clicoide dele. Pode engolir. Isso. Ó lá. O anel clicoide. Então, você vai fazer... Você vai contornar o anel clicoide dele e vai pôr um X. Ó lá. Área de não aplicação. Área de no-go. Ok? Já contorna também toda a região de traqueia do seu paciente. Se você aplicar nessa região, ele vai sentir um desconforto. Ele vai dar uma tossidinha assim, ó. Na hora que você aplicar. Tá bom? Então, ó lá. Essa é uma área de não aplicação. Depois, uma outra área onde a gente vai evitar que é uma contraindicação absoluta depois da tireoide é a região do globo ocular. Globo ocular não pode aplicar. Mas tem gente que aplica? Não. A maioria dos profissionais não querem aplicar no globo. Mas na hora que for aplicar aqui, ó. O paciente, às vezes, toma um susto porque não está esperando e a sua ponteira cai para os olhos e faz aplicação nessa região. Tá bom? Lateral da boca. Por que a lateral da boca? É uma área que a gente já coloca de não aplicação de ponteiras profundas. Em algumas literaturas, também, a base da asa nasal. Tá bom? Apesar de eu achar quase impossível você conseguir acoplar uma ponteira aqui. Tá bom? Por quê? Essa é uma área de mímica. Sorri. Olha lá. Tá vendo? É uma área de mímica. Qual é o nervo que passa aqui, ó? O nervo marginal da mandíbula. Pode soltar. Nervo marginal da mandíbula. Então, você vai fazer a marcação e pede para o seu paciente sorrir. Na hora que ele sorrir, você já vai ter exatamente o traço. Tem muita gente que o nervo marginal vai inserir nessa base aqui. Tem gente que insere mais para cá. Mais para cá. Então, para você evitar aquele efeito sorriso torto do ultrassom, você vai desenhar uma linha, ó, em todo o contorno da sua mandíbula, onde você não vai aplicar. Tá bom? Então, nessa região aqui inferior, você não vai aplicar na região da base óssea. Não aplica. Tá bom? Por quê? Porque o seu nervo pode inserir aqui, 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 aqui. Não sabemos. A gente tem aí alguns desvios anatômicos de paciente para paciente. Beleza? Então, essas são as marcações principais e 50% para cima, energia de 0,35% a 50%, do nariz para baixo, energia alta. Posso trabalhar em 100% do seu equipamento? Pode. Se o seu paciente suportar, se tiver tudo bem confortável, pode mandar bala. Não tem problema. Ok? Lembrando que quanto maior a sua energia, mais intercorrência. Gel de contato e acoplamento, sempre com bastante qualidade. Outro ponto que a gente observa, tá bom? É que nessa região aqui, a gente vai evitar as ponteiras de 0,45, 0,45, 0,30 milímetros, mas a gente pode aplicar a ponteira mais superficial, a 0,15 milímetros de superfície, porque ela não vai atingir a inervação nem da borda no marginal da mandíbula, como também as outras inervações da mímica. O que pode acontecer? Quando você aplicar ponteiras profundas nessa região, você pode inflamar o nervo e dar desvio do sorriso. Se isso aconteceu, vai lá no vídeo do YouTube, fiz o ultrassom microfocado e fiquei com a boca torta e veja como você pode tratar esse seu paciente. Beleza? Bem, já marcou as áreas de no-go, então agora você vai trabalhar as áreas de marcação do ultrassom. Vamos começar pelo pescoço, abaixa um pouquinho o pescoço, contorna a mandíbula do seu paciente. Beleza? Contornou a mandíbula, olha lá, contornou, desculpa, a preguinha da papada. Essa região é o que a gente chama de papada, tá? Então, no guia de aplicação do seu ultrassom, é aqui que você vai trabalhar. E essa região é de pescoço, então você vai pegar lá uma régua que você tem, algumas empresas vão te fornecer essa régua, se você não tiver, é exatamente a distância de um ponto a outro do seu cartucho. Olha lá, beleza? Desse lado também. Tá bom? Não recomendo passar daqui, porque essa área tem muita inervação, você pode fazer um ultrassom microfocado e ficar com dor no pescoço. Essa região a gente vai aplicar ele pra cima, tá bom? Pra cima. Papada. Pode levantar um pouquinho o pescoço pra lá. Ó, a gente vai fazer a aplicação da região central, pra baixo, lateral e lateral. Aqui. Beleza? E na região do sorriso é onde a gente tem que ter mais mais atenção, que é na nossa distração e que acontecem os principais erros. Então, em vez de você aplicar o cartucho já muito próximo ao marginal, você vai dar um dedo de distância, tá? Seja generoso no começo. Não corra riscos. Olha lá. Não precisa de riscos, tá bom? Você pode compensar bastante com a tração. O que é essa marcação aqui que eu tô fazendo? X, X, X. Não, não, não. Naso, né? Malar e zigomático. É a área do lifting que a gente quer. Então, olha lá. Pra cima, pra cima. pro lado e pro lado. Tá bom? Então, pra cima, pra cima, pro lado, pro lado. Desse lado. Seja generoso. Coloca o dedo do marginal pra cima, pra cima, pra cima. Malar, zigoma e arco. Não. Tá bom? Pra cima, pra cima, pro lado, pro lado, tá? Pode ser pro lado, pro lado, pode ser pro lado com ascensão, tá? Isso vai de acordo com a anatomia da face do seu paciente. região dos olhos. Você vai aplicar a ponteira superficial e aqui, você vai fazer um leque de abertura da região dos olhos, ó. Aplica um, dois, três, quatro, cinco, subindo até o final da ponta caudal da sua sobrancelha. E aqui, você vai fazer ele pra cima. Exatamente os mesmos movimentos que a gente faz para aplicação dos fios de sustentação da face, tá bom? Desse lado, a mesma coisa. Sorri. Ó lá, tá vendo? Aonde você tem a força da mímica do seu movimento, você vai fazer ele pra cima. E subida. Subida. Beleza? frontal. Cara de brava. Ó lá, a gente precisa fazer toda a subida do frontal dela, ó. Então, você vai fazer uma subida pra cá e uma abertura pra cá. Sobe, pode relaxar, e abre o frontal aqui. Beleza? Podemos fazer área do nariz, lip lift. Tanto nessa região nasal, lip lift, naso, lip lift, queixo celulítico, ponteira de 1,5. Então, agora vamos lá pro procedimento. Bora? Bora? e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri